A COVID-19 é uma doença que pode exigir tratamento mesmo após a recuperação. Isso porque, em alguns casos, causa consequências mais graves em órgãos como os pulmões, por exemplo. Mas como funciona esse tratamento? Existe algum coquetel preventivo a ser tomado? Quem explica é o doutor Luiz Carlos Coelho. Preventivamente nós não temos nada estabelecido. O que nós temos estabelecido é um protocolo já de manejo clínico, de tratamento desses pacientes. Quanto mais cedo diagnosticado, quanto mais cedo se estabelecer essa terapia, melhor. Então, no conhecimento atual da fisiopatologia, da evolução, da história natural da doença, a gente já tem um protocolo com alguns medicamentos que são usados para que a gente consiga realmente fazer o enfrentamento clínico da patologia. Existe alguma forma de se comparar o H1N1 com a COVID-19? Olha, quando a gente teve a pandemia do H1N1, quando na chegada do H1N1, nós tínhamos um diferencial muito grande. Primeiro, porque o H1N1 é um sorotipo do vírus da influência A. Essa influência A, nós já tínhamos um medicamento, que era o Tamiflu, que é o Alzheimer V. Então, é um vírus que chegou e que a gente já tinha uma arma contra ele, em termos de medicamento específico. E se não bastasse, muito rapidamente nós tivemos a vacina. Porque a vacina da gripe, que já era aplicada anualmente, foi só colocar uma partícula desse sorotipo do H1N1 dentro da composição da vacina e ela passou a proteger também contra o H1N1. Por isso que a gente tem uma visão de que naquele momento foi muito complexo, mas não tão complexo como agora. E se não bastasse, o coronavírus novo, que produz a Covid-19, ele tem uma transmissão muito mais facilitada. A taxa de transmissão dele é muito mais alta do que a do H1N1. Para fazer uma pergunta ao médico Luiz Carlos Coelho, ligue para 3690 2711 e 3690 2110